E aí, Mara? Tudo jóia? Olha, é... Feliz você tá. Feliz pra valer, é o nome do meu novo CD, né? Do atual CD. Deixa eu mostrar aqui. Feliz pra valer. Feliz pra valer. E feliz pra valer também porque eu renovei o meu contrato com a Line Records. É! Renovei o meu contrato, sou muito feliz, agradecida a toda a equipe da Line, que realmente é uma família. E pra esse ano, a gente vai estar lançando o meu primeiro CD espanhol, gospel. Então você já vai cantar em espanhol. Como se disse o mineiro, tá chique, hein, senhor? Tá chique! Isso mesmo, chique do último bem, dona improprietária. Fala um pouquinho pra gente do Troféu Talento. Como é que foi lá? Ah, o troféu como melhor intérprete feminino. Videoclipe. Isso, junto com Ana Paula Valadão. E videoclipe, a direção do meu esposo, Paulinho Lima. Maravilha! Só a vitória. E pra esse ano também, a gente vai estar lançando o meu primeiro DVD da minha carreira. 20 anos de carreira. É acústico também. E vou lançar mais um trabalho paralelamente pras crianças, os pequeninos, que tem que ter um lugar cativo sempre na minha vida. É isso aí, Mara. Fala pra quem quiser contratar você pra igrejas, eventos. Claro, claro. Vamos lá, vamos dar aquele telefone? 011-6978-2926. 011-6978-2926. Mara, obrigado, viu, querida? Olha, eu quero agradecer essa placa que eu recebi. Minha placa aqui também. Olha, eu quero agradecer muito mesmo a todo o pessoal da Editora e Gráfica Universal, ao Bispo Natal, ao Bispo Jerônimo também. Eu recebi essa homenagem no dia 19 de março de 2004 e em especial ao pessoal do jornal Folha Universal, tá? Que fez essa homenagem tão sigela na Câmara Legislativa. Mara, maravilha! Mara, maravilha! Obrigado, Mara!